Boa tarde pessoal Boa tarde pessoal Eita, é aqui ó Valeu Bom, essa é mais uma atividade da Campus Party Das 3.746 disponíveis Bota um papel sobre Sua responsabilidade Embutida na questão da espionagem Norte-americana E da De como você Ou nós Temos, nós nerds Nós Tecnomaníacos Nós ativistas Nós usuários Nós cidadãos Temos reagido ao processo E a questão Da vigilância Feita em proporções Globais O Prisme O Prisme é um programa Do governo norte-americano Que obviamente não tem nada a ver com O Pink Floyd Nem com a A capa Mas parece que nos anos 70 Os caras já sacavam Que o alcance global ia acontecer De uma forma ou de outra Na verdade A indústria fonográfica já faz isso Há meio século pelo menos Tomando conta Do mundo todo Alguém aqui sabe Quem foi que inventou O processo global De musicalização No planeta inteiro Qual foi a banda Que inventou esse negócio Uma banda chamada Beatles Os Beatles Os Beatles eram tão requisitados Tão requisitados Que eles não conseguiam Obviamente Tocar em um centésimo Dos lugares Para os quais eles eram convidados E aí Numa reunião entre eles Eles chegaram à conclusão De que Podiam filmar E mandar O vídeo Assim nasceu o videoclipe Só para ter A dominação mundial Acontecendo desde então O importante É ter claro De que isso não é Um processo Estaurado Exclusivamente Pelo governo norte-americano Ou com um viés Exclusivamente Político E também A retórica também não é verdadeira Também não se trata Exclusivamente De um mecanismo econômico Capitaneado pelas empresas O que acontece é que O governo joga a culpa Nas empresas A empresa joga a culpa No governo E no final das contas A coisa fica meio diluída Você não tem lá Muita certeza De qual é O verdadeiro responsável Você só tem certeza De uma coisa Eu não tenho culpa A culpa não é minha Na verdade é Muito antes do Prism Lá no Ido dos anos 2000 Por volta de 2003 2004 O governo norte-americano Saído da 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 Como consequência Do Patriot Act É uma lei absurda Que permite Definir o estado de exceção Para o planeta inteiro Decidiu Então que a internet Não podia mais ser Terra de ninguém E agora ela tinha que ser Pelo menos monitorada Na época Eles anunciaram Claramente A construção Dos primeiros centros De coleta e tratamento De dados Chamados Um programa chamado Carnivore Mas Por algum motivo Que eu não consigo entender Ou até hoje Nem sequer Os ativistas Cibernéticos Se mexeram Era algo assim Algo distante Algo que não tem Muita relevância Nesse mesmo pacote O uso de criptografia Passa a ser proibido Nos Estados Unidos E a distribuição De bibliotecas Criptográficas Também Então projetos De software livre Que tinham repositórios Com bibliotecas De criptografia Foram obrigados A colocar esses repositórios Fora do território Norte-americano Sob pena De serem Cariosamente Levados Para uma reunião Em Guantanamo Porque é isso Que os democratas fazem A democracia Sempre gosta De discutir as coisas Numa prisão De segurança máxima Na panta de uma ilha No meio do Caribe Porque é isso Que significa Vamos conversar Vamos levar um papo Então Quando se fala Em monitoramento Em vigilância Em captura de dados Nada disso Na verdade É novidade A novidade Agora É que a gente tinha provas O programa Carnivore Apesar dele ter sido Anunciado Como um sistema De vigilância Antiterrorista Ele é mais ou menos Feito a área 51 Todo mundo acha que existe Mas a gente tem certeza Então talvez Quem sabe Terminou se provando Que a verdadeira A área 51 Está em um outro deserto Em uma outra área Com uma construção Quatro vezes maior E que na verdade É um centro de dados E não Uma instalação Do exército Norte-americano É esse centro Que basicamente Processa Todos os nossos Todos os dados Trafegados Na internet Ué Mas Ninguém deu muita bola Surge Então Acontece Um fenômeno Natural As pessoas Vão se conectando Cada vez mais Na internet Os acessos Vão sendo Dados De maneira Cara Ruim Mas ainda assim A gente Tende a usar Porque é a opção Que tem E a gente Vai se conectando Na internet As pessoas Começam a querer Se relacionar Na internet E os blogs E chat Atender As necessidades E obviamente Como esses caras Estão sempre 20 ou 30 anos A nossa frente Digo A nossa frente A frente Da sociedade Eles lançam Então O conceito De rede social E começam A encapsular As pessoas Dentro Desses ambientes Oferecendo Para você Aquilo que antes Era pago Agora de maneira Gratuita A troco De nada Nada Nós não queremos Nada Ué Você entra E é de graça E nada Absolutamente nada A gente só quer Saber Tudo Sobre você Mas nada Além disso E claro Que é para o seu bem Nós queremos O seu bem Nós precisamos Conhecer você Para tratar você bem Oferecer mais recursos Ver quais são as tendências Analisar O mercado Prospecção do mercado Análise De tendência Curvas de consumo Estruturação Continuada De aperfeiçoamento Do relacionamento Cliente Provedor Terminologia barata Para dizer o seguinte Nós vamos Nos apropriar De tudo aquilo Que você colocar Nesses ambientes Quem não sabia Disso Levanta a mão Esse é o problema Todo mundo sabia Mas ninguém Deu a mínima Do mesmo jeito Que ninguém Deu a mínima No dia que instalou O Windows E simplesmente Aceitou A Eula Que está lá Que diz claramente Nós vamos Nesse O HD Nem sequer Os governos A mesma A mesma coisa Para os iPhones Quando você compra Um iPhone Você ativa Você ativa a conta Você dá autorização Para que todo aquele hardware Seja utilizado Por a Apple Não por você Você não pode nada A lista de restrição A vocês é enorme A nível de permissionamento É quatro vezes maior Então a Apple Então a Apple tem direito De acessar o conteúdo Do teu telefone O conteúdo Da tua máquina Mas você sabia disso Não vem bancar De inocente Ah meu Deus Como assim Ah Não O teu problema A partir de agora É que a gente tem provas O Snowden Fez a gentileza Fez a gentileza De jogar na cara De todo mundo Que todo mundo Estava bancando De idiota Por conveniência Agora não dá mais Para bancar o idiota Por conveniência Agora você é idiota Com documentos Ah agora eu tenho prova De que de fato Eu estou fazendo E aí começa Um processo Extremamente Inocente De autodesculpa De se desculpar Por estar fazendo isso Ou seja A segunda fase Do processo O fato É de que As empresas Coletam os dados E atrás da pecha Capitalista De te vender Ou de direcionar A propaganda Para que você Consuma melhor E mais barato O que parece Razoavelmente Inteligente Por trás Desse processo O que está escondido É um mecanismo De definição De perfis Socio-econômicos Bélicos De dominação global É através Através da coleta Massiva de dados Através de redes Como Facebook Google Gmail Gemais Skype Whatsapp E qualquer outra Linha de redes sociais Privadas E privativas Somados Ao extenso parque De sistemas Operacionais Proprietários Windows Em seus sabores Macs Em seus sabores E finalmente Aos dispositivos móveis Como iPhones iPads E toda a gama De Android Vindo de fábrica Que também Tem lá Seus mecanismos De monitoramento Então Do tipo Meu Deus E agora Não dá pra fugir E essa é uma das desculpas Se não dá pra fugir Então deixa eu nadar Nessa lama Porque afinal de contas Tá todo mundo nela E viva a lama Em vez de a gente Tentar sair dela Não Não há como negar Que todos os efeitos Pós Massificação De redes sociais Está Devidamente Coordenado Com a política externa Norte-americana A gente tem Mantido contato Com o Itamaraty Brasileiro E eles Já tinham externado Várias vezes O susto que eles tomam Ao chegar Nas reuniões de cúpula E chegar lá E perceber Que os norte-americanos Já sabiam De tudo Que estava sendo organizado Ou seja Os antagonistas Tentando Organizar Seus acordos Chegar A um consenso Para tentar Se opor Os americanos Já sabiam De tudo Que estava acontecendo Já tinham tomado As contramedidas Já tinham acabado Com todo o processo O detalhe É que Você colabora Com isso Você É O espião A serviço Da máquina Você Se vende Por um preço Extremamente barato E claro Ninguém gosta De ser Chamado De vendido Nem de ter A pecha De espião Nem de ter A pecha De entreguista Então a gente Entra numa catarse Coletiva Para se desculpar Não, olha só Mas eu não tenho Nada a esconder Eu não tenho Nada a esconder Todo mundo Tem alguma coisa A esconder Senão O mundo Não seria mundo E as pessoas Não seriam pessoas Ah, mas o que eu coloco Lá não é importante É importante sim Se não fosse Eu estaria gastando bilhões e bilhões de dólares Para criar centros de tratamento Para o saneamento desses dados Você provavelmente como indivíduo Vale muito pouco Você como membro de uma comunidade Vale um tanto mais Você como parte de uma sociedade Vale ainda mais E você como mecanismo De propagação Dos mecanismos de controle Vale ainda muito mais Então O problema é o coletivo E não o individual Esse papo de que eu não tenho nada a esconder Ele vem sendo usado por mecanismos imperialistas De controle desde sempre A maioria de vocês é extremamente jovem E não vai Obviamente não viveu A repressão A ditadura O estado de exceção Mas A poxa era essa Ah, não tem problema se a polícia Entra às duas da manhã Na casa de alguém Arranca ele fora da cama E leva ele para um doi-code E enche ele de porrada Mesmo sem mandato Sem nada Ele certamente Tinha alguma coisa Estava fazendo alguma coisa errada Eu não Até que acontece com você É o famoso É o famoso Que pimenta Na careca dos outros É refresco Enquanto não é a sua careca Está tudo certo E aqui acontece igual Então todo mundo empurra um para o outro Empurra um para o outro Cada um inventa seu processo E vira todo mundo Espião Do mecanismo E essa pressão Ela é tamanha Ela é tão grande Tão violenta Tão forte Que é uma doença Que conseguiram Que conseguiram Cooptar Até mesmo Os movimentos antagônicos Os movimentos De defesa Da privacidade De defesa Do individualismo De combate A vigilância Estão no Facebook Genial Porque é tão violento É tão forte Que chega-se a conclusão errada De que estar Dentro da maior ferramenta de monitoramento global É menos ruim do que não estar lá Porque supostamente É lá eu atinjo mais pessoas Para saírem de lá Para mim é extremamente confuso A retórica Se eu sou contra alguma coisa Eu não posso estar lá Não faz o menor sentido Eu vou lá para convencer as pessoas a saírem Balela, você está sendo devidamente cooptado Pelo processo Então É hora de repensar Os modelos e repensar A sua parcela de responsabilidade Eu gosto muito de usar o exemplo Do lixo Quem aqui joga lixo no chão? Ninguém vai ter coragem de levantar a mão Tá bom Tem lá um cara Que é macho pra cacete E diz Eu jogo Porquinha número 1 Agora Quem nunca jogou lixo no chão? Tá vendo? Aí já ninguém levanta a mão de novo Porque ele Não Já chamou aqui Santo número 1 também O cara é o higiênico Nunca jogou E nunca cuspiu Ele nunca jogou o chiclete Nunca A gente nunca fez São Paulo parece A escandinávia De limpa De tanto que a gente não joga nada no chão Parece uma sala hospitalar O problema É meio que Repassar pro outro Ah, eu jogo lixo no chão Joga de vez em quando Não tem problema Afinal de contas Alguém vai catar E quando a cidade tá muito suja Que o bueiro entope E a cidade vira um caos A culpa é do Governo É, o governo O governo é que tem a culpa Que não limpou a cidade Não foi você, porquinho Que andou jogando lixo no chão A culpa é dos outros A culpa não é minha Então É claro que se você É Tem o hábito de jogar lixo Na sua lixeira em casa É ótimo Sua casa se mantém limpa Mas se você vai pra rua E joga lixo Ah Já desandou o processo Já Já não adiantou nada Jogar lixo Então não Eu sou um cidadão de bem Eu faço tudo bem Eu não tenho nada a esconder E tal Mas assim Eu não me importo Te fornecer todos os meus dados De ajudar o governo norte-americano A fazer das suas E o problema É que quando a gente Não dá um passo É É Em direção A oposição A esse tipo de De ação Ele fica cada vez pior Então Num primeiro momento Era ler os e-mails Pra te botar um banner De De um produto Que você gostava Depois Passou a ser É ler Como teu mouse Se comporta na tela Pra saber o quanto Você fica navegando E lendo aqueles dados Depois É fazer reconhecimento facial Pra saber se é você Ou você mesmo Que tá lá na frente É Depois Então assim É Cara Eles vão apertando De pouquinho E o negócio vai entrando Entendeu? E vai entrando E a gente vai relaxando O negócio vai entrando Até que o dia Que eles botam Uma câmera Na sala Da tua casa Pra filmar A tua sala Peraí Estou fazendo já isso É Já é Putz Já estão filmando Dentro da sala Da minha casa Agora a próxima Vai ser Uma latrina Um vaso sanitário Com uma câmera Embutida Pra monitorar A tua saúde Gente Pra poder coletar Dados Do que você faz No banheiro Pra saber se a tua saúde Vai bem ou mal E a gente vai terminar Achando isso normal Quer dizer É a maluquice ao extremo Só que isso não é só engraçado Talvez é engraçado Ou é interessante Ou parece Algo meio conspiratório Porque nós não vivemos No Brasil Diretamente as consequências Dessa captação de dados Países como Paquistão Iraque Irã Egito Síria Líbano A tal da primavera árabe Que se mostra um grande inverno Árabe Esses são os que Estão sofrendo mais diretamente As consequências diretas Das ações Desse tipo de monitoramento Mas é claro Que eles te vendem A propaganda invertida O Facebook Na verdade É uma rede social Revolucionária Que ajudou A libertar o Egito Do malévo No ditador Pra botar uma junta Militar no lugar Brilhante Genial Essas são as redes sociais Devassas Elas não só Não cumprem O que fazem contigo Como elas mantêm A corra dos espúrios E secretos Com outros Então eu não só Te traio De frente Mas eu te traio Pelas costas também E a gente De alguma maneira Insiste Em usar essas ferramentas Que fique claro Eu não estou fazendo Nenhuma crítica Às redes sociais As redes sociais São uma extensão comportamental No mundo digital Do nosso comportamento Fora da rede É belíssimo É perfeito Mas eu duvido Que o ser humano Esteja preparado Pra ter uma câmera Pendurada em si 24 horas Lendo e gravando Tudo que ele faz Peraí Acho que não O Google Glass Tá aí doido Vai vender milhões E é isso que vai acontecer Tem que ter uma câmera Pendurada em si Já imaginava Com a quantidade de vídeos Pornô Da galera querendo mostrar Quanto a cara Do companheiro Porque isso não é Sexo explícito É sexo implícito Né Então Já imaginava Quando a gente Quer esquecer De tirar o óculos Na hora errada Na hora certa Vai virar a piada Do Manuel e da Maria O Manuel traindo a Maria A Maria liga E a primeira coisa Que o Manuel faz Ao atender o celular Diz Pá Maria Como é que você me descobriu Aqui no motel Só que agora é de verdade Tá Então A gente tem que encontrar O jeito De nos relacionar De conviver digitalmente Sem se entregar Ao processo De dominação E infelizmente As coisas não estão andando Como Seriam Esse é um gráfico Obviamente demonstrativo Do que diabo Tá acontecendo A maioria das pessoas Usa o Windows A maioria das pessoas Usam as redes sociais Mas a maioria das pessoas São incautas Elas são Consequência Do que o sobrinho disse Do que o primo disse Do que o marido disse Do que a mulher A esposa disse Do que o chefe do trabalho disse Aquilo que tá sendo usado Como padrão O problema não são Não é a maioria das pessoas Na verdade O problema somos nós Nós profissionais de TI Nós profissionais De desenvolvimento Nós comunicadores sociais Nós seres pensantes Nós nerds Nós hackers Nós que geramos tendência Nós que dizemos Esse jogo é legal Esse computador é legal Aquela marca é legal Essa rede é legal Nós somos os culpados Pela disseminação Do que é tendência Ou não é tendência É legal De que Claro No melhor interesse Dos poderes espúrios A tendência É uma coisa Que ninguém sabe De onde veio Uma moda acontece Não é verdade É como diriam Os humanos De São Paulo A tendência é nós É a gente que faz Somos nós Que decidimos Usar a camiseta Do Chapolin Ou do Bazinga Ou pagar pau Para o americano Ou usar a camiseta Da Apple Ou de uma determinada Rede social É a gente que acha Que isso é cool É bacana É legal É a gente que acha Que se vestido Em canador Italiano É engraçado Sei lá Não que não seja Eu acho até legal Até porque é Meio inocente mesmo Mas sei lá É a gente que decide O que vai ser tendência Ou não vai ser tendência E por que diabo Por que diabo Respeitar a privacidade Compartilhar a informação Construir colaborativamente Não é cool Por que proibir Ou criar dificuldade Para que a empresa As companhias norte-americanas Nos dominem Nos explorem Culturalmente É bacana Em que momento A gente perde a noção De que É legal estar junto Mas não misturado E triturado O que acontece É que os ativistas Especialmente os reagentes Ou aqueles que percebem Isso E aí o ativista Vai de jornalista A defensor dos direitos humanos A hacker Do movimento software livre A nerd De jogo Do PS2 Sei lá PS3, PS4 Sei lá Qualquer coisa desse tipo É Estão ali dentro Entregando Tudo 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 Achando De que estão fazendo A coisa certa Ou que estão fazendo Algo legal Mas o que é legal Não é Tem uma receita fácil E falível Que não erra Se você não paga Por um Você é o produto Sabe quanto você vale Para o Google? 16 dólares Por mês Você entrega Seu cotidiano Sua inteligência Seus relacionamentos Seus meios Suas conversas Seus Sabores Seus desejos Suas paixões Suas poesias Sua criatividade Por 16 dólares Por 16 dólares Ao mês Que sequer Você ganha Você é tão mão de vaca Mas tão mão de vaca Que você decidia Não gastar 5 ou 6 reais Por mês Para ter seu e-mail privado Num local privado Que pelo menos Pelo menos Tem um documento Que diga Que você não vai ser monitorado Gente 5 reais por mês Isso é tacanharia Isso é mesquinharia Isso não é Isso não é inteligência E vem de nós Vem de cada um de nós Dar um passo adiante E dizer assim Pô Tenho que fazer alguma coisa E aí vem o O blá 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 Ah não pô Mas está todo mundo lá Como é que você quer que eu saia? Então eu chamo isso De retórica Tostines Eu não sei quantos aqui Tem idade Para lembrar de Tostines Mas a Tostines Tinha um slogan que dizia A Tostines é mais fresquinho Porque vende mais Ou vende mais Porque é mais fresquinho Ué Está todo mundo lá Porque você está lá Sai de lá E agora é todo mundo Menos um Chama a tua família Para ir para um outro lugar E agora é todo mundo Menos tua família Chama os teus amigos E agora é todo mundo Menos teus amigos E é assim que você vai construindo A rede se constrói assim As pessoas migraram De Orkut Para Facebook Desse jeito Ué Então nós temos o poder Nós podemos fazer E a pergunta é Bom Mas e para onde? Eu respondo isso já já Tem opção Sempre tem opção Você não está obrigado a usar Mac OS Sempre Tem opção Você não precisa usar Windows Sempre Tem opção Não há nenhum motivo racional Para alguém usar Windows 8 Com a licença Leonina Que está embutida lá Que ninguém lê Mas que diz Basicamente o seguinte Tudo Absolutamente tudo Que você usar Ou seja Transcrevendo Gravar Copiar Ou produzir Usando nosso sistema operacional Está passível De cópia E avaliação E monitoramento Pela nossa empresa Tudo Vai do teu extrato bancário Aquelas fotos que você não queria Que ninguém visse Aquele papinho estranho Que você teve um dia Aquele clique naquele site Que na verdade não era o que você queria Mas terminou clicando Porque é sempre a desculpa essa Ah, isso aí não fui eu Mas ninguém tem nada a esconder E os caras Criaram um link Para dentro da tua máquina Que quando você conecta na internet Tudo O que eles decidirem O que é tudo Para que fique claro Eles lêem da tua máquina E se você usar o navegador deles É ainda melhor Porque aí tudo no qual você navega Também vai Pera aí Mas tem um navegador bacana Que faz isso O tal de Chrome Quem é que usa Chrome? Opa Bacana Chrome É o maior spyware já feito Na internet Tá Tudo Absolutamente Tudo que você faz no Chrome É mandado para o Google Tudo Todas as URLs Todos os dados Todo saído bancário Tudo Eles indexam do lado de lá Com sua permissão Na hora que você instalou O O Chrome Quem aqui Usa Firefox Opa Na hora que você Logar o Gmail Ele também vira o spyware E faça fazer exatamente a mesma coisa Que o Chrome faz Não tanto Porque claro O Chrome é um programa Pronto Feito para isso E aqui eles tem que pegar Aquela inteligência E tal Jogar os Os ajates Os cookies Os trecos Para ler O teu ambiente Então Ah vou abrir aqui Meu Gmail E vou aqui Ver aquele sitezinho Bater aquele papo Ok O Google está lendo Todo aquele conteúdo E sabendo o que você faz Com a sua permissão O Facebook faz a mesma coisa Exatamente igual Tá Só que com um agravante O Facebook Se você tiver uma câmera Um webcam Que em geral todos os notebooks tem Mesmo que você não liga aquela câmera Ela está ligada Lendo sua cara Lendo suas expressões E fazendo cruzamento de dados faciais Se a gente somar essas informações Com o fato De que 25% Dos ataques de drones Promovidos pelo exército norte-americano Não são decididos por humanos E sim por inteligência artificial A coisa começa a ficar bastante complicada O detalhe é que o campo de testes De drones De ataques de drones automáticos É o Paquistão Alguém sabe onde fica o Paquistão? Não Então isso não tem importância nenhuma Afinal de contas Os paquistanenses não é gente É paquistanense E vou para onde? O que eu faço? Como é que eu me liberto? Você se liberta Primeiro Entendendo Que você tem responsabilidade No que está acontecendo Se você se exime Fica fácil botar a culpa nos outros Ah, não tem nada a ver com isso Eu não me importo Então beleza Fica tranquilo O mundo continuará A mercer Desses processos Mas Tem saída Tem saída Há vida além do Facebook Google Skype Dá para se relacionar com as pessoas Acreditem Acreditem Eu nunca tive uma conta do Facebook É verdade Eu não estou mentindo Pode ir lá procurar o perfil Não tem Tá? E eu continuo aqui Me relacionando com as pessoas Discutindo com as pessoas Mas eu sou um ex-usuário Eu posso dizer que sim Eu fui o viciado Mas eu estou há um ano e meio Sem usar Gmail Obrigado 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 Dá para viver sem determinadas drogas É possível É uma questão de esforço pessoal Não vou usar isso O que você usa? Usa outra coisa Qualquer outra coisa Somos nós que ditamos As tendências de mercado Cara Eu não vivo sem ofense Cara Dá para viver sem ofense Procura uma rede social Que faça a mesma coisa Que tenha a mesma estrutura Que te permita Os mesmos tipos de interações Mas que não seja Proprietária Pertencente A primeira dica É que não pertença a uma empresa As empresas Têm uma tendência Razoavelmente A serem aéticas A morais Sacanas Exploradoras E etc É uma tendência Mas é uma tendência Então evite isso Sai fora Se não está de graça Paga Paga um pouco Para ter direito à privacidade A rede social Que a gente vem divulgando Já há algum tempo Chama-se diáspora O diáspora É uma rede social No molde do Facebook Com uma carinha Mais ou menos horrível Igual a do Facebook É uma opinião minha Pessoal Eu já vi assim Algumas vezes Eu acho aquilo horrível Horrível Mas bom É só eu Eu não gosto muito Desse tipo de rede social Então Daí meu Além do ideológico Visual O diáspora É uma rede social É uma rede social Distribuída Dos mesmos moldes Do e-mail Então É uma grande rede mundial Composta por centenas De servidores espalhados No mundo Que se comunicam Entre si Para formar Uma grande rede Cada servidor É controlado E mantido Por uma empresa Um grupo Uma pessoa Uma organização E o software Embutido É um software E se você tem Alguma dúvida Você pode montar Seu próprio servidor Diáspora E fazer parte Da grande rede Então assim Eu não confio em ninguém Agora eu vou virar paranoico Ótimo Não tem problema Bem vindo Depois fala comigo Que a gente tem um clubinho Próprio pra isso Tá Monta teu próprio servidor Diáspora Nos mesmos modos Que o e-mail Se você não confia No e-mails De terceiros Ué Você pode subir O seu próprio servidor Do e-mail Agora para de ser Preguiçoso Para de ser panaca E de ficar entregando Teus dados pros outros Porque lá é mais legal Ah Fala sério A gente não gosta De coisas tão simples Tão fáceis Jogo não é fácil Programar não é fácil E a gente faz isso É Vinte e quatro Não Vinte e três horas por dia Né Então Dá pra encontrar soluções E aí tem solução pra tudo Tá Ah eu uso o Dropbox Tá aí o sua nuvem É uma solução brasileira Mantida por brasileiros Pra você ter espaço gratuito Na internet Sem monitoria Sem rastreio Ah Porra Dá pra trocar o Google Google Dá pra trocar o Google Chama DDG Ou DuckDuckGo Cara vai lá Os caras não rastreiam você Os caras não mantêm cookies Os caras não ficam analisando Teus dados Nem teus padrões Não tem nenhuma propaganda direcionada Pô e funciona Funciona lindas E se você for usar Funcionará ainda mais Porque é um processo de retroalimentação Tá Talvez E só talvez A única rede Proprietária Privada Pra qual eu abro alguma exceção É o Twitter Por um motivo muito simples O Twitter sempre disse Que todo o conteúdo que tá lá É livre e acessível Por todo mundo Então você sabe a regra do jogo Eles nunca disseram que iam fazer uma coisa E fizeram outra Ao contrário O jogo é esse E você cai no jogo se você quiser Todas as outras grandes players Te dizem que não vão fazer E fazem E aí Ela deixa de ser uma rede confiável Passa a ser uma rede Rede devassa E o meu mobile Dá pra viver sem iPhone? Bom, o Android já deixou isso claro Dá pra viver sem Android? Dá Dá pra viver sem o Android que vem de fábrica O Android que vem de fábrica Vem alterado para atender as requisições da NSA Porque essa é uma diretriz do governo norte-americano Se não fizer A galera vai presa Então eles fazem Arranca fora O teu Android padrão E escolhe Alguns dos sabores disponíveis Pra colocar no lugar Pô, você tá maluco? Vem cá, você é hacker ou não é? Ou você vai ser o tiozão? É você quem diz O que vai ser feito ou não? Nós somos os caras Nós somos aqueles que fazemos Vamos parar de ir Vamos parar de ir em 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 É a gente que faz É bacana fazer O seu Anogei Quadriplica a bateria Do teu dispositivo Em tempo de... Quadriplica Alguém pode me explicar O que caramba é que o Android Que vem de fábrica faz Para consumir 4 vezes mais bateria Tudo aquilo que você não queria que ele fizesse Obviamente Anogei, dá pra viver sem o play? Pô, tudo bem Você não tem conta do Gmail Usa seu Anogei E como é que diabo eu instalo pacotes No meu aplicativo No meu aparelho? Ué, usa o Optoid O Optoid é uma central de pacotes Criada em rede De forma colaborativa Com acesso anônimo 90% das aplicações que estão É sobre pagamento No Google Play Estão gratuitas no Optoid Porque o Optoid não tem mecanismo de cobrança Então assim A menos que você tenha uma aplicação Que dependa Sei lá Do Google Maps Ou alguma coisa mais embutida Você vai conseguir viver Sem Google Play Sem nenhuma dificuldade Então Sempre há opção É só uma questão da gente Querer ter opção Quando a gente não quer Qualquer desculpa serve Ah, porque vai doer Ah, porque eu vou perder meus contatos Ah, porque eu tenho que migrar Ah, porque agora eu vou ter que reconfigurar Ah, porque eu vou Cara, pelo amor de Deus Toda vez que a Microsoft Troca de versão do Windows Eu não escuto essa choradeira não A galera vai lá e baixa a versão nova Estala e usa Entendeu? Então para de chorar Para de se desculpar É dar um passo adiante E dizer Eu vou fazer Eu não quero mais Ser um agente espião A serviço Dos interesses macroeconômicos Mundiais Desculpa Mas é pra isso que você está servindo Por 16 dólares ao mês Tá? Então é óbvio Que toda a inovação Vem de lá Por quê? Porque toda a inovação Que você coloca lá Vai pra lá Eles sabem ler Eles sabem da tua ideia Mesmo antes que você consiga Escrever sobre ela Cara, eu tive uma ideia Os caras já sabem qual é a ideia E tem alguém do outro lado Analisando se a ideia é boa ou não Pra poder aplicar E eu não sei se já aconteceu com vocês Mas eu já tive algumas ideias Que depois de um ano ou dois Eu vi essas ideias sendo materializadas Caraca, eu tive aquela ideia Os caras estão fazendo Aí, porra E o que foi que aconteceu? O que aconteceu Foi que você decidiu Descrever a ideia Pensar a ideia E discutir a ideia Numa rede social privada Não é invasão Desculpa, é invasão Acabei de ver um errinho ali Nós precisamos invadir as redes sociais Livres e federadas Distribuídas Pra acabar com o efeito tostines Ninguém está no diáspora Porque você não está lá Se você estiver lá Você encontra comigo Já não é ninguém Já é um Ah, mas eu tenho 5.400 e 300 Não, mentira Você não tem Você não conhece nenhum texto Daquele grupo Quando você manda uma mensagem Pra aquele grupo O Facebook já faz o favor De não mandar nem pra um derr Que essa é a nova regra do Face É não mandar pra todo mundo Pra você ter que pagar Pra poder mandar pra todo mundo Então para Para com isso Vem pro diáspora Ou vem pro Pampereon Ou vem pra Red Matrix Ou vem pra qualquer outra Mas vem Traz todo mundo Ó, eu estou indo pra lá E eu vou levar vocês pra lá também Eu preciso fechar minha conta hoje Não, não precisa Migração é migração Isso tem um prazo Tem um tempo Redes sociais como o diáspora Ainda tem conectores Que permitem que você ainda Espalhe a tua mensagem A tua ideia Pra outras redes sociais também Pra tentar Permitir que você ainda faça Uma migração gradual E-mail é igual Ninguém precisa trocar de e-mail Quem é que já trocou de e-mail? Você não cancela a conta no dia seguinte Pessoal assim Não vai ver Diga o outro Não, você vai perder a mensagem Tem um período pra migrar Igual A mesma coisa A gente precisa invadir As redes sociais livres e federadas Pra mostrar pra esses caras De que nós Estamos fazendo E a gente não tá de acordo A gente precisa Convocar as pessoas Pra lerem pra lá Não adianta eu dar um passo Aí, ah Esse cara falou umas coisas bacanas Aí, sabe o que? Eu vou lá fazer uma conta no diáspora E aí eu vou dar uma olhada Pô, o negócio é meio bonito Eu clico aqui Ah, que legal Então Ah, é legal Vou pro Face Não adianta nada Nada Se você não conseguir levar com você Os dois ou três ou quatro Pelo menos Pra você começar a trocar uma ideia Começar a bater um papo Começar a fazer isso funcionar Esquece Vai durar dois dias A gente vai ter milhares de usuários Cadastrados Nessas redes E as redes simplesmente não Não andam Não só retroalimentam A gente precisaria Do ponto de vista De movimento De combate Estabelecer um prazo Dizer assim, ó Eu vou sair em seis meses Em seis meses eu encerro a minha conta Tá E a gente vê esses caras Desesperados do outro lado Assim Fechou, 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 fechou Fechou E diz, eu tô perdendo, tô perdendo, tô perdendo Tô perdendo, tô perdendo Fazer alguma coisa Isso era bonito Essa é a resposta Não precisa levantar bandeira Ir pra rua Quer dizer, nada é errado Levantar bandeira e ir pra rua Acho massa também Mas digo, do ponto de vista nerd Bem nerd Não Com dois cliques você resolve Com dois cliques você atua E claro, finalmente não basta Dizer assim, olha A partir de hoje Desculpa Gmail Desculpa Face Desculpa Skype Eu não uso mais vocês Muito obrigado Só pra finalizar isso de um jeito legal E pra deixar vocês com vontade Eu vou só trocar que essa aqui é a minha conta antiga do Diáspora Nós criamos em dezembro Dia 9 de dezembro Nós inauguramos o primeiro servidor Diáspora em território nacional Nosso primeiro servidor Diáspora no Brasil E o endereço é diáspora.br.com.br Então já fica atualizada aqui a minha apresentação E só a título de curiosidade Aqui está a cara do Diáspora Da minha conta Nós temos atualmente Nesse exato momento 2.649 pessoas Fazendo parte da rede Então em menos de dois meses É um número bastante expressivo De pessoas Como é que eu colaboro? Usa, 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 usa Chama gente É assim que a coisa funciona E esse é um mapa mundo Dos servidores Não anônimos Porque esse é um mapa não obrigatório Você pode montar um servidor Diáspora próprio E não fazer parte Não aparecer nesses mapas Nessas coisas Mas a gente achou que era bacana Mostrar que está ali O nosso pódio O nosso servidor no Brasil Respeitando a legislação brasileira A construção brasileira Ou seja Evitando deturpações ridículas Como os sistemas de regulação De censura Do Face, por exemplo Que é um absurdo É a coisa mais maluca do mundo Se eu fosse mulher Eu jamais usaria o Facebook Por princípios óbvios A marcha das vadias É totalmente taxada De pornografia Dentro de redes puritanas Como o Face Quando na verdade Está tentando se levar A discussão a sério Sobre sexismo Violência contra a mulher Direitos iguais E o caramba Então assim Cara Sai do sistema ditatorial Cara E vem Vem para a liberdade Vem para o lado aberto Então Essa é basicamente a ideia Eu acho que a gente tem assim Cinco minutos Para uma colocação Rápida Alguma coisa Eu realmente terminei Me animando Vocês foram até Extremamente Interessantes E eu terminei Me levando E consumi um pouco Do tempo Das perguntas Então Vamos lá Tipo Ping pong Sei lá Muita coisa Eu estou aqui Para Chapulhinha Colorado Quer fazer Uma colocação Lá Então Opa Boa tarde a todos Tem uma certa quantidade De servidores Nos Estados Unidos As leis Não podem brigar Já que Está debaixo Está dentro dos Estados Unidos As leis deles A mexer No caso E acessar os dados E puxar para eles E ouvirá quase a mesma coisa Do Face Poderia Poderia Mas eu não acredito Que isso vai funcionar Por conta da diversidade É a pulverização Que está a força Eu sempre digo o seguinte Coloca o e-mail Num lugar Tua agenda No outro Tua calendário No outro Tua e-mail No outro Porque se você concentra Tudo Fica fácil de capturar O que acontece O que acontece É que se Tentarem pressionar A galera corre E sai Ué É simples A rede não morre Por isso Eles não O ANAWAC O ANAWAC Está preso Ok O servidor está desligado Todo mundo vai Seguida vai E se conecta No servidor da Austrália Acabou o problema Não tem como Os dados Poderão ser migrados Essa feature ainda Não existe Diretamente Mas eles poderão ser migrados O que você pode fazer É salvar seus dados Os dados não ficam presos No servidor Você pode fazer Download Das suas imagens Das suas mensagens E pelo menos Você pode ser um histórico Funcional E acessível É uma rede em construção Então não está tudo Tudo resolvido Mas é a pulverização Que faz a diferença Boa tarde Não é um pouco complicado A questão de falar Que o Facebook É um vilão No caso Mas quando eles Tinham escolha De recusar Morem do Estado americano Não tinham escolha Então Então O problema é ser norte-americano Na verdade Essa é uma balela É uma balela Para tentar Suavizar Suavizar A responsabilidade Das empresas O provedor de e-mail Do Snowden Fechou as portas A NSA Chegou para os caras E disse o seguinte Irmão Ou você nos dá acesso Ou a gente fecha Isso não tem problema Eu fecho antes E fechou as portas O Kim O Kim Dotcom Fez a mesma coisa Ele disse Vem cá É para fechar Eu fecho Qual é o problema Não O problema é esse Resolvido o problema Vou lançar de novo Então É balela Aqui a pergunta Aqui a questão é outra Na hora em que O negócio cresce um pouco Atende as expectativas Da NSA E do governo americano Os caras mandam Os agentes lá Dizem o seguinte Irmão Você quer ganhar 30 bilhões de dólares Nos próximos dois anos E virar um cara ultra Rico ultra famoso Como um grande revolucionário Da área digital Ou você quer ir preso Eu não sei honestamente Se decidir ficar milionário É uma coisa muito ruim Nesse caso Mas sempre há opção Sempre há opção Pessoal Desculpa Mas Nosso Nosso pequeno tempo acabou Eu estou ali Na bancada Do software Livre Aqui atrás do palco Se alguém quiser conversar Trocar uma ideia Eu estou à disposição Depois do próximo painel Porque no próximo painel A gente vai continuar Discutindo privacidade E outros detalhes No painel aqui Do qual eu vou fazer parte Também Dá para botar de volta Aquele slide lá Para a galera ver O nomezinho aí Da galera que vai rolar Aí no painel Pessoal Muito obrigado Obrigado mesmo E vamos usar a diáspora E vamos sair fora Do sistema de vigilância É só a gente querer Valeu? Valeu Obrigado 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 Obrigado